A Lei do Horizonte Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o canto dos pássaros Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Que vale o paraíso sem amor 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 Que vale o paraíso sem amor